Bandeirada, apresentação, Rodrigo Vilela. Salve a todos nossos ouvintes, sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Rodrigo Vilela. Está começando o episódio 339 do Bandeirada, programa esportivo mais premiado das web rádios do Brasil. Bandeirada. Que legal! Não preciso nem dizer o que vem agora, né, pessoal? Vocês sabem, os nossos contatos, é claro, porque a gente gosta quando vocês participam. Então, deixem seus comentários nas nossas redes sociais. Os canais você já sabe, né? Facebook.com.br Bandeirada. Twitter, arroba PGM Bandeirada. Instagram, arroba Programa Bandeirada. Youtube.com.br Bandeirada. Nosso feed, para você ouvir pelo seu agregador de podcast favorito, is.gd barra RSS Bandeirada. Para você ouvir no Spotify, no Deezer, no Apple Music ou no Google Podcasts, né, as plataformas musicais e digitais, é só você pesquisar Programa Bandeirada. Para você da Rádio Show do Esporte, para você da Rádio Esportes Net, sempre o nosso muito obrigado pela audiência. Você pode ouvir o programa, tanto no site oficial de cada web emissora, quanto nos aplicativos Tunin, no aplicativo Tunin, que funciona... Tunin não, Rodrigo. Rádios Net. Pô, Tunin é uma porcaria. Tunin não funciona direito. Tunin cai toda hora. Manda o Tunin para o inferno e pega só o Rádios Net, que funciona para Android e para iPhone. Certo, pessoal. Vamos começar o programa de hoje. Tem bastante coisa para a gente falar. Tem muita categoria se decidindo. E tem Eric Von Draxler aqui com a gente. Eric, boa noite para você. Saca inicial. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos vocês que acompanham o melhor programa de expulsão da Jair Buarra de do Brasil. Eu gostaria de te comunicar o seguinte. Rodrigo, você é um canalha. Você é um canalha. Eu só perguntei. Não, ouva, ouva, ouva. Eu vou falar. Quando foi lá, quando vocês começaram a fazer o bolão lá da final da NASCAR mesmo? Foi antes dos play-offs ou no começo dos play-offs? Não lembro agora. No final da fase irregular, como a gente sempre faz. Então, no começo dos play-offs. Vamos lá. Exatamente. Aí acontece. Fizemos a nossa apostinha, tal, beleza. Aí, quando teve lá o Logano cagando a poste em todo mundo, né? Ele ficou falando, agora o Logano cagou a poste em todo mundo. Não, mas vamos ver que ia acertar mais. Vamos ver que ia acertar mais. Aí, quando ele ficou sabendo que eu errei menos, não, mas era pra acertar os quatro. Decide. É pra acertar os quatro? É pra ver quem erra menos? Vamos entrar no ator. Os dois. Os dois. Mas você não ganhou nada. Você apenas acertou mais finalistas do que todos nós juntos. Eu ganhei, é. Então, ganho. Meu filho, então, quando você joga a Mega Senna, não tem seis dezenas? Sim, se ninguém acertar. Se ninguém acertar seis dezenas, o prêmio não vai pra cinco. Então, o prêmio principal acumulou. Caguei o prêmio principal, mas eu acertei a quina. Dona-se, eu quero ver o prêmio. Dona-se. Prêmio você vai buscar lá na filhinha da Pavuna. Carlos Martins, boa noite pra você, destaque inicial. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Eric. Boa noite a todos que nos ouvem. Eu acho que o Sniper fez algumas vítimas lá em Imola nesse fim de semana, não é não? Muita bala de gelo. Nossa. Ah, meu Deus do céu. Tenho que aguentar. A viúvada é foda, puta que pariu. Como nós dizemos, estamos a zero dias sem deixar o menino que mora no cemitério do Morubi descansar. O recorde é de quantos dias, Eric? Zero dias. Zero dias. Obrigado e boa noite, gente. Ai, meu Deus do céu. Esse fim de semana foi tenso. Esse fim de semana foi muito tenso porque nós vamos falar de um que nos deixou lá no Personagens, a gente vai falar dele. A gente vai citar os outros dois aqui, é claro, né? O Tom Veiga, que fazia, interpretava e dava a vida ao Louro José. 47 anos, vítima de um aneurisma. ABC. O aneurisma causou o AVC. Ah tá, ok. É, até tenso. Não, sem crise. Mas foi tenso. A causa do AVC foi um aneurisma que ele tinha. É uma pena lógico, 47 anos. Muita coisa ainda pela frente. E também ao Sean Connery, o famoso 007 que existiu. Se a Aston Martin é alguma coisa hoje no mundo, deve ao Sean Connery. Ponto e basta. Bem, inglês me encheu o saco, mando pro inferno. É verdade, sim. Então a eles dois também ficam nossos aplausos, nossos agradecimentos por todo o legado que deixaram. Um no entretenimento, o outro no cinema. E o terceiro a gente fala lá no personagens, porque aí já é do nosso ramo e doeu muito também ter que saber que ele não estará mais com a gente. Vamos começar o programa, vamos começar os assuntos. Começando com Rali. Porque começou a edição 2020 do Rali dos Sertões, Rali dos Sertões cheio de mudanças, cheio de alterações, com um esquema de bolhas a partir de nessa edição, né? Até enquanto durar as... Oi? Não fala em bolha não, cara. Meu Deus do céu. Por quê? Não, lembra. A história que eu conversei com você antes do começo. Ah, tá. É, mas essa é uma bolha do bem, Eric. Tô melhorando, tô melhorando. Ok. É... O que que acontece, queridos ouvintes? É, o trajeto foi simplificado, mas mantém os desafios, é claro. Em todo o Rali dos Sertões, sempre desafiador. Algumas gratas surpresas nessa edição, como as presenças do Rubens Barrichello e do Nelsinho Piquet, que estão competindo. Aliás, o... E o Thiago Camilo também. O Thiago Camilo também. Eu tava tentando lembrar o terceiro nome dos tops, eu tinha esquecido. O Thiago Camilo também está nessa. Fala, Eric. Não, eu já ia dar uma zoadinha aqui, cara. É zoeira, gente. Tá só pra deixar claro aqui. Ah, pô, é porque o pessoal veio e falou Não, porra, vocês têm que parar de zoar o Rubinho, porque... Etc. Ele tá em último nos carros. É que ele não... Ele não... Acho que ele não participou do prólogo, porque ele tava na Super TC 2000. Não importa. Mas ele teve alguns problemas também no caminho. Ok, gente, é zoeira, tá? Como eu falei, é zoeira. É porque todo mundo gosta de ficar fazendo piadinha com ele, então aproveitei o ensejo. Não façam isso gratuitamente. Exatamente. A gente sabe o valor que ele tem. E é muito, diga-se, né? Sim. Oi? Não, o valor dele, que é muito. E, cara, a etapa do prólogo lá no Velotitá foi muito show. Pra quem não viu, não acompanhou, deve imaginar. Velotitá, foi na pista. Não, não, amiguinho. O Velotitá é envolto de uma fazenda. Foi na fazenda. Sim, foi na fazenda do Velotitá. Foi espetacular, né? O negócio foi legal, pra caramba, velho. Óbvio que foi espetacular. Ainda falando do Nelsinho, o Nelsinho teve um problema eletrônico, né? No seu carro. Ele que tá correndo junto com o Marcos Pastein. E... Bom... Eles já... Eles já tão... Fazendo a... Primeira perna, né? Concluíram a segunda etapa. Pra você que estiver ouvindo na Rádio Show do Esporte, já vai ter completado a terceira etapa. E pra você da Rádio Spot Nels, já vai ter completado a quarta etapa. Na dúvida, entre no site resultados.cerpões.com. Tá tudo lá. Lá fica atualizando. A gente vai colocar no nosso Stories. A gente vai colocar os resultados. Se daqui a pouquinho já deve atualizar os resultados da segunda etapa, a gente vai compartilhar por lá. Também, mas vamos passar os... Atualizado direitinho e o tempo todo, né? Que nem outras categorias que cagam nesse sistema. Exatamente. O site é meio chatinho de entrar. Mas é atualizado impecavelmente. Vocês têm os resultados aí, gente? Vamos lá. De carros eu tenho já. Pode falar, Eric. Vamos lá. Eu abri o TV aqui, mas a gente abre o carro, gente. Não tem problema. Faz mal. Deixa eu começar com as motos, então. Começa. Vamos lá. Um de cada. Tem pra cada, então. Motos. O Ricardo Martins, ele já junta um segundo e um primeiro. Ele tá liderando com nove minutos, vinte e nove e vinte e quatro. Não, nove horas. É nove horas. É nove horas. Nove horas, vinte e nove minutos. Eu falei nove minutos? Falou. Falei. Não, nove horas, gente. Nove horas. Não problema. Vinte e nove minutos, vinte e quatro segundos e tem onze minutos de bônus sem penalização, tá? A gente vai falar penalização só quando tiver, tá? Segunda posição pra Júlio César Zavate, com quatro minutos atrás. Tunico Maciel é o terceiro, com sete minutos a menos. O líder nos quadriciclos é o Marcelo Medeiros, segue líder. É que a classificação dos sertões, eles colocam todos, motos e quadriciclos, tudo junto, na mesma competição. Mas o Marcelo Medeiros é o líder nos quadriciclos. Carlos, ele tá com dez horas, oito minutos e cinquenta e três minutos. Carlos, é o Carlos, né? Dez horas, oito minutos e cinquenta e três segundos. Isso. Você falou minutos. Ele tá em décimo sexto no geral, só pra constar. Esse é o único ponto contra aqui do site do resultado, né? Eles juntam as duas categorias, não sei por quê. Pode ter moto com a de quad, porra. Qual a diferença? Pois é, né? Eu também não entendi essa. Mas o importante é que ele é o líder dos... Sim. Ele já tá liderando. Também tá com quatro minutos de penal também, né? De penal, mas ele vai somar os penais por causa do resto do pessoal. Carros. Carlos, tua vez. Vamos lá. Cara, os irmãos Baumgart liderando, o Marcelo Baumgart liderando com nove e onze e quarenta no geral, a equipe Overdrive X Rally. E em segundo lugar, o irmão dele, o Christian Baumgart, junto com o Beco Andreotti, com nove e dez e vinte. Isso que ainda tem uma penalidade de um e cinquenta e dois no... Ô, Rodrigo, o Rodrigo, o Rodrigo não, Carlos. Carlos, só uma correção. Não é Marcelo Baumgart, é Marcos Baumgart. Marcos, isso, confunde. E aqui na página tá invertido, tá? O Christian tá em primeiro e baixo? Não, 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 não. Nesse link aí, Eric, tá só o resultado do primeiro estágio. A gente tá falando agora já atualizado com o estágio dois. O estágio dois já foi atualizado no site, a gente já tá passando o segundo. Isso. Rai Lutz liderando P1 e P2, o Marcos Baumgart com o Sincer em primeiro. E em segundo, o Christian Baumgart com o Beco Andreotti em P2 com o Rai Lutz. Em terceiro, o L é o quê, Luka? Oi? O L aqui é Luka, será? Boa pergunta. Vou colocar o sobrenome. Moraes e Bentivolio com o Marranger em terceiro. Barros e Capuana em quarto com uma outra Ranger. Em quinto, Guiga e Spinelli e Youssef Haddad com o Triton. Maravilha. Agora sim o TV com o Eric. Parece também um susto aqui, hein? Eu tomei um susto porque eu vi o primeiro nome que tá liderando, eu li rápido. Eu li rápido e eu tomei um susto. Porque é Rodrigo Varela, só que eu olhei assim, o olho bateu rápido e eu li Vilela. Não, eu não tô lá. Não, né? É rolando lá, tá certo? Vamos lá, quem lidera é Rodrigo Vilela. Rodrigo Vilela, isso, Eric. Isso, Eric. Eu acabei de falar que... Há uns tempos de Buter, você não conseguia falar regatas e falava reglatas direto. Vamos lá, então. Agora vai. Rodrigo Varela e Gunard Duns na... Liderando com... Quanto que tá no final? Com 9h23, é isso? 9h23min. Muito bom. Seguido por Denis do Nascimento e Idali Bossi no outro carro da Canama Veric X3. Aliás, os três primeiros são Canama Veric X3 e XRS. Só que ele tá com 24 segundos atrás do líder. E em terceiro temos Bruno Varela e Gustavo Bortolanza. Com 2 minutos e 56 segundos atrás do líder. Os três sem bônus e sem penal por enquanto. É isso aí, pessoal. Esses são os principais resultados lá de agora do Sertões. Como eu falei, a gente vai atualizar no nosso... No nosso Stories. Tanto do Instagram quanto do Facebook. Sempre vai estar lá os resultados de cada etapa atualizado. E semana que vem a gente traz um panorama de como foi essa edição. E como foi a... Todo o trajeto. Vamos falar dos vencedores. E fazer um apanhado geral dessa disputa de 2020. Com muita ação social, como sempre. Essa é a grande marca do Rally dos Sertões. E felizmente isso não se apaga. Ô, Rodrigo. Diga. Eu tô vendo aqui os UTVs por enquanto todos, né? Oi? Os UTVs estão todos aqui. E as motos também. Motos barra quadra, né? Mas dos carros, só vai até o 25. O resto já tem um monte de DNQ aqui. Sim. Tem muito abandono. Tenso, né? Começaram quantos? Boa pergunta. Você sabe, Carlos? Eu não lembro quantos carros se inscreveram esse ano. Cara, eu vou dar uma procurada aqui. Pois que a gente passou. São uns 40, 40 e poucos carros. Achei, achei, achei. São 38 carros. 38 carros. A questão do pessoal tem 25 agora. Nossa. Já foi um terço, já? Sim. Queridos ouvintes, Rally dos Sertões é foda. Vai. Não é à toa que querem fazer dos Sertões o maior Rally do mundo. Ô, Rodrigo. Hum? Só uma coisa, hein? Cuidado com o PG3, tá? E tem outra palavra melhor pra definir o que é o Rally dos Sertões. Ah, mas essa aí é a propriedade sua, né, Eric? Eu não posso falar. Eu sei. Não, tudo bem. Então, agora fala. Porque o Rally dos Sertões é mítico! Devidamente posicionado, ouvintes. Fórmula 1. Fórmula 1. Produção. Vamos chamar a produção já. A produção vai me ajudar bastante. Não, não. Tem uma vinhetinha antes. Tem uma trilhazinha antes. Sim, alerta de título. A Mercedes é heptacampeã dos construtores. Vitória de Lewis Hamilton em Imola. Valtteri Bottas em segundo. Daniel Ricciardo em terceiro. Carlos e Eric, é com vocês a corrida. Antes de prosseguir, eu queria só... A gente vai ter essa brincadeira ao longo do programa. Durante os pedacinhos, a hora que tiver uma folguinha. O que acontece? A corrida foi em Imola, pra quem tá sabendo, né? E, tipo, claro, né? Sempre tem essa habilidade que o... Que o público de Fórmula 1 mais leigo tem de usar o nome do Ayrton Senna como argumento para absolutamente tudo. Pra qualquer coisa. Então, eu vou propor uma coisa aqui pra gente fazer logo do programa. Isoladinho, né? Tal. Seguinte, eu vou... A gente cita uma palavra, ou um termo qualquer. Pode ser até fora do esporte motor. E tentar linkar isso com o Adalto. Dá pra fazer isso? Dá. Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo que eu passei pro Rodrigo hoje mais cedo. Hoje mais cedo com relação a isso. Por exemplo, roxo. A cor que o Eric mais gosta, pra não dizer o contrário. Roxo, dá pra fazer. Sabia disso? Linkar com o Ayrton Senna. Por quê? Porque o roxo era a cor do carro do Ratsenberg que bateu e morreu no mesmo final de semana que morreu, o Adalto é neto, o salto é neto. Você deu mais ou menos a... Vamos fazer isso, assim. Quando vocês sentirem que bateu uma, vocês... Dá um tempinho e joga. Socorro, ouvintes. Socorro. Eric Carlos Hamilton venceu. Mercedes campeã dos construtores. Sete títulos. E o Ocon muito providencial pra jogar aquele Virtual City. É um... Ah, Virtual Safety Car, aquilo lá é... Deixa eu ficar quieto. Eu ia soltar um humor bem ácido agora. Não, 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 não. Não, não, Rodrigo, mas aí que tá. Mas o lance, mesmo que fosse o Safety Car físico, ele caiu na hora que o Hamilton ia fazer o pit-stop. Mas com certeza faria todo mundo colar. Não foi aquela presepada, aquela bizarrice de entrar o Virtual Safety Car. Tá, não tem teoria da conspiração nesse meu comentário. Tem. É que o Hamilton tem um rabo que, meu Deus do céu. Todo campeão tem que ter um pouquinho de sorte, né, Rodrigo? Ele teve muita. O traseiro dele foi em Plutão, dessa vez. O Virtual Safety Car entrou no instante em que ele estava chegando na entrada do box e foi desativado assim que ele saiu do box. Ou seja, ele só perdeu o tempo que ele ficou parado fazendo a sua troca de pneus. Enquanto isso, todo mundo estava em velocidade reduzida ainda. Exatamente. Fala, Eric. Mas o Rodrigo, assim, chute meu, tá? É lógico que ele ia voltar na frente. Sim. Aí ele na frente já ia aloprar. Como aloprou. Como aloprou. Tanto que o seguinte, ele na frente depois, ele só abriu. Ele só fez abrir. Ele só fez abrir, tá? Até porque, tipo, tinha o Verstappen segurando lá o Bottas, né, até o Sniper aparecer de novo, né? O Sniper com a nossa bala de gelo que matou o nosso inesquecível Ayrton Senna, herói que dava tantas alegrias a esse povo tão sofrido. Eu não aguento essa frase mais. Ah, meu Deus. Aí o Safety Car de verdade apareceu depois com a rodada do Verstappen. Aliás, aquele pneu estourado muito mal explicado. Não, o quê? Foi o quê? Qual foi a explicação que deram? Ah, aquela coisa de sempre, né, Eric? A equipe joga a culpa na Pirelli, a Pirelli joga a culpa na equipe. E a mãe dele? Amiguinho, eu acho que a culpa na Pirelli cai por terra ao ver Kimi Matiz rodando com pneu por 48 voltas. Aham. Mas o Raikkonen manja, né? O Raikkonen era o único, aliás, que conhecia o circuito. Eu cometi um engano... Amiguinho, dana-se, mas cara, 48 voltas. Eu cometi um engano semana passada, que eu falei que ninguém tinha corrido no circuito. Não, lógico que o Raikkonen correu em... Correu com a configuração antiga, sem o abanante baixa, né? Ah, não, sem as reformas ali na área dos box. Mas ele conhece o circuito. Ali é só um S. Praticamente mudou e ficou melhor ainda o circuito. Só acho que a Tamburello tinha que ser uma curva parecida com a primeira curva de Hockenheim. O Thiago Lemos pediu... Ah, desenha. Fala, pode deixar que eu vou desenhar. Depois eu monto e mando. Pessoas. Tig. É... Problemas pra Red Bull entrar na Tailândia em 2021? Porque o álbum já era. O álbum já era. Ah, vá. E ainda mais que um dos donos da Red Bull é tailandês, né? O Matestich vai mandar ele pastar. Albon, você nunca vai ouvir esse programa, Albon. Mas eu vou falar do mesmo jeito. É Vira Homem. E quando eu falo Vira Homem, eu não quero fazer nenhum depreciativo com mulheres. Longe disso, tá? Mas... Honre... Eita! Honre o... O macacão que tu veste. É, o macacão. Eu ia falar o cockpit que você entra. O macacão que você veste o cockpit que você entra. E assuma o erro. Porque até o Russell fez isso. Tá? E olha que o erro do Russell foi bem mais gritante, hein? Foi muito feio o que você fez, Albon. De falar que a culpa foi do Sainz. O Sainz nem relou em você. Tá? Você rodou sozinho. Porque você... Engoliu a pressão. E não tá sabendo lidar com ela. Ok. O Real Multimarco é... Das coisas mais desprezíveis que existem na Fórmula 1. O Carlos cansa de falar que é o... É a cota por deficiência mental. Não, não foi do mal por deficiência mental, mas por... Não, no caso dele é. É a cota, né? Não, no caso dele é. É, porque saiu massa encefálica quando ele tomou aquela pedrada nos anos 70. E eu achava que o Franz Tosch era pior, mas tudo bem. Red Bull precisa rever alguns conceitos dentro da Fórmula 1, se não daqui a pouco vai começar nenhum piloto querer correr lá. E olha o que acontece mesmo. É... Assume o erro. É mais bonito. Tentei acelerar. Pneu tava um pouco frio ainda. Errei. Isso acontece. Caguei. Tá botar culpa no Sainz. Porque o Russell fez isso. O Russell podia ter posto a culpa no Bump. Lá na pista. Aliás, até um milagre, né? A gente fala circuito com o Bump. Aí, molatinha. Porque dá pra perceber na hora que o Russell acelera, o carro pula. Não sei se vocês perceberam isso no onboard. Mas o carro dá um pulo. Eu achei até que tinha quebrado alguma coisa. Não. Na hora ele falou. A culpa foi minha. Grosjean saiu em defesa. Hamilton saiu em defesa. E todo mundo saiu em defesa. Muito bacana. O moleque vai ter futuro. A despeito... Não vai ser na Williams, né? A despeito de... Oi? Não vai ser na Williams, obviamente, né? Não, óbvio. Na Williams ninguém tem futuro. E o coitado vai ficar mais um ano. Lá. Tanto o Russell quanto a Tiff. Ah, vai que de repente ano que vem acerte o caminho das pedras. Difícil, mas... Ainda mais que os casos estarão com configurações congeladas, né? Sim. Sim, configurações motoras, né? Pode mudar um pouco no aéreo, mas... Difícil. Mas a gente tá lamentando... A gente tá lamentando a... 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 O Russell na Williams... É... Tem gente que não vai mais lamentar, né? Porque... Erick... Oi? Você sabe que eu odeio a Ferrari, né? Uhum. Mas até eu tive vontade de esganar os mecânicos... Naquele pit stop do Vettel. Cara, tô liberando... Misericórdia do parto! Três pneus com problemas! Três! Rodrigo, cagaram no Vettel. Estragaram tudo! Não, outra coisa, Rodrigo. Houve uma época... Houve uma época que os pit stops da Ferrari eram primorosos. Sim! De uma rapidez grandiosa. Isso, fim dos anos 80 e nisso dos 90. Há muitos anos atrás, no castelo da Fórmula 1... Era quase isso. Ah, mas também teve o tempo do Schumacher. No tempo do Schumacher também era tão bom quanto, cara. E o tempo do Schumacher já foi faz tempo também, né? Nós estamos velhos, cara. Nós estamos em 2020. A Ferrari, uns três anos, ela bate cabeça, pelo menos. Verdade. Desde que o Vettel errou sozinho na Alemanha e que as duas Ferraris se acharam em Singapura. Dali pra frente foi bungee jump sem corda. Como diz um amigo meu, dali pra frente foi só pra trás. É boa. Dali pra frente foi só pra melhor frase da Fórmula. Sensacional. Agora, quem tá dali pra frente foi só pra frente é Sérgio Pérez, né? Não duvido, hein? Sim, olha. Nada contra que o Richardo conseguiu o terceiro lugar, mas, cara, eu queria muito o Tchê com o P3, hein? Pena que a equipe fez aquele pit stop nada a ver depois e acabou não dando tão certo assim, terminou em sexto, mas tá valendo. Foi boa a corrida dele, mostrou que realmente pode ser um nome pra Red Bull, um piloto experiente que principalmente pontui. E, gente, falei isso no tempo real e vou repetir aqui no programa. Não existe piloto na Fórmula 1 hoje que economize tão bem o pneu quanto o Sérgio Pérez. E Kimi Raikkonen. Ah, mas o Raikkonen foi mais circunstâncias da pista do que outra coisa, né? O carro da Alfa Romeo também não deixa muito. Ele teve as manhas, claro. Mas o Sérgio Pérez é histórico. Desde que ele entrou na Fórmula 1 em 2012. Verdade, desde que ele entrou é assim. É histórico, ele puxa. Não, o Raikkonen 9 é o seguinte, você falou do Raikkonen, Carlos? O Raikkonen 9 foi sensacional, foi brilhante. Ele devia ter pontuado já na prova passada em Portimão. E nessa, finalmente, ele pontuou. Mais algum destaque que vocês queriam passar? Bom, até o momento que o Russell bateu, ele tava indo muito bem. Ah, ele tava lutando por pontos, inclusive. E o Latifi depois quase pontuou. O Russell tava alcançando ali P10. Andou muito tempo em P6, antes de fazer seu pitstop, claro. Sim. Mas eu não consigo me conformar ainda com a Ferrari. Meu Deus do céu. Ainda bem que mostrou um pouco de evolução com o Leclerc. Mas... Cara, eu sei que é o seguinte, cara. Vocês sempre falam que assim, o Eric é ferrarista, mas ele... Mas ele, como é que fala? Ele não passa a mão na cabeça, né? É lógico. Cara, assim... Você é um cara sensato. Sim. Eu sempre fui. Por isso que ele tá no Bandeirada. Exatamente. Aí é o que eu falo. Cara, o pessoal tem que apanhar com o fio de telefone no rabo, velho. Sabe fio de telefone? Pois é, esse cara tem que apanhar com o fio de telefone. Depois esse fio de telefone passa bem. Exatamente. É ridículo. Só me respondam, porque também a gente tá falando tanto... A prova foi bem movimentada. Não foi tão como a gente imaginava da parte pra trás. Mas há algo que vocês queiram dizer sobre o app da campeonato na Mercedes? Não tem nada pra dizer. Estamos vivendo uma nova era. Sim. Acabou. Tudo bem que essa era vai durar até o ano de semana. Hegemonia. Exatamente. Sequência de hegemonia. Só que essa era vai acabar no que vem, tá? No que vem talvez não, mas 2022 provavelmente. Eu acho que 2020... Eu acho que 2022 ainda não acaba, tá? Não, é... Provavelmente o que eu... Ainda existe uma remota chance do Hamilton não correr no que vem. Ele não renovou ainda. E ele só tomou uma declaração que... Ah, cara. Não sei se eu botar... 2022 dele não correr no que vem. Eu acho que ele deu uma... Uma blefada. Ah, não. Lógico. O Hamilton é craque em blefar. Agora é o Verstappen que tá aprendendo isso. Ah, meu carro tá sem potência. Ele vai lá e passa o Bottas. Tá, tudo bem. O Bottas correu patrocinado pelo Vettel nessa corrida, né? Como assim patrocinado pelo Vettel? Vocês não viram... Vocês viram o tamanho do... O tamanho do pedaço de asa que caiu do carro do Vettel e ficou preso no carro do Bottas 50 voltas? Ah, sim. Verdade. Verdade. Ah, claro. Porque a culpa é do... É do carro dos outros que estragam o meu. Tá, dessa vez foi um pouco. Ele perdeu meio segundo por volta. Em média. Agora uma coisa que o Jafune disse. Voltem as britas nos circuitos. Você viu só a erradinha que o Bottas deu. Já prejudicou. Ele já perdeu posição. Se é um circuito todo asfaltado, o piloto erra à vontade. Ah, não acontece nada. Não. De todas as histórias que as viúvas falam que antigamente tinha piloto, isso, aquilo. Essa é a única que eu dou um pouco de razão. Antigamente, passou fora da pista, você ia sofrer. Na grama ou na brita? Hoje não. Hoje tem quilômetros de asfalto. E isso... Como é que fala? Nivela por baixo a parada. Nivela um pouco por baixo a parada. Ainda bem que a gente tem os vários lampejos de genialidade dos pilotos. Muitos deles. E que... Continuam fazendo a categoria boa a despeito dos... Daquele povo que vive desenterrando o defunto que corria... Ah, eu teve uma postagem, uma vez o pessoal tava zoando, falando que o Senna ganhou uma corrida sem marcha, sem carro, sem pneu. Correu sem piloto, só ele... Mika Hakkinen não ganhou só ele dentro da carenagem do carro? Hã? Mika Hakkinen não ganhou só ele na carenagem do carro? Sim. Ah, e falando nisso, Mika Hakkinen aprendeu com o Adalto Ernesto a como não deixá-lo bravo, né? Porque na primeira prova do Mika Hakkinen ele foi mais rápido que o Adalto Ernesto e depois tomou um pial dele. Sim. Foi lá agora na frente e estouriu na primeira corrida. Classificação do campeonato, né povo? Sim. Vamos lá então. O Hamilton tá com 282 pontos, Valtteri Bota 197, Max Verstappen 162 pontos. No dia do primeiro turno das eleições tem a prova de Istambul, Eric Von Draxler. Mais uma pista que o Hamilton não ganha... Ah não, o Hamilton já ganhou. Ganhou em 2010. Agora só falta o anel externo do Bahrein e pronto. No Bahrein. Segundo lugar, dá o Epta pra ele. Pronto, o problema é resolvido. Isso se o Bottas, tipo assim, ele pode vencer a prova, o Hamilton em segundo, mas o Bottas não pode fazer a volta mais rápida. Ou seja, o campeonato pode ser decidido na última volta. É, vai. Obrigado pela lembrança. Acontece. Muito grato pela lembrança. A culpa não é minha. A culpa não é minha. O controle remoto lá da minha TV Vera de 2008 lá agradece. A culpa é... A culpa é do peão da casa própria que rodou seis vezes em Silverson. Ah, eu sei. Nunca neguei isso também. Que rodou sozinho na Malama. Mas é bom falar pro povo que diz que a culpa é do Glock. É, é. Viu, Carlos Fonseca? O Carlos falou, ah, o Glock Day. Glock Day pras viúvas, tá? Quer dizer, no caso é as amantes. Que dizem que a culpa é do Glock. Não, a culpa não é do Glock. Ponto final. Aí ele pergunta o que que é pior. Ele postou, eu não vou ler agora a pergunta, mas... Carlos, respondendo a pergunta, as viúvas são sempre piores. Mercedes, heptacampeão dos construtores. Daqui a duas semanas tem Istambul. Segundo lugar, sem voltar rápida pro Bottas, dá o heptacampeonato a Lewis Hamilton. E ninguém duvida que ele não vai conseguir. Ele deve ir pro Oriente Médio só pra festejar. Mais alguma coisa de Fórmula 1 que vocês queriam falar, povo? Por lá, acho que não. Não, por lá não. A ruindade de Lance Stroll? Eu quero que ele morra. E o azar de Gasly, né? Azar do Gasly. Não, mas é porque, como diria o Rodrigo Meira, né? É porque assim, o pessoal fez isso meio que pra evitar, né? Porque é aquela, né? O cara resolveu correr com o capacete do Adalto, né? Aí, é aquela, né? Carro branco e... O último cara que correu com aquele capacete com carro branco e azul, não saiu o livro pra contar a história, né? Então... Povo, encerrando Fórmula 1, encerrando o primeiro bloco. A gente vai pro intervalo, daqui a pouquinho a gente tá de volta. E oibo, é tipo... E depois do vídeo?